Continua sendo procurado pela polícia um homem suspeito de agredir o vizinho, um idoso de 76 anos. Isso foi no Vale do Aço. Segundo a polícia, a vítima teve a orelha cortada. Gente do céu! A Gisele Ferreira tem detalhes desse caso pra gente. Onde é que aconteceu isso, hein, Gisele? Nico, tudo aconteceu no bairro Caladinho, em Coronel Fabriciano. A vítima é um idoso de 76 anos, que contou à polícia que, pela manhã, ele foi agredido por um homem na região da cabeça. Ele foi pro hospital, levou 10 pontos no ferimento e voltou pra casa. Porém, segundo ele, à noite, o mesmo homem o atacou com uma... ele sacou uma faca e cortou um pedaço da orelha dele. O homem, de novo, foi levado pra UPA, né, e recebeu os atendimentos ali necessários. Agora, Nico, a vítima disse que não conhece este homem e que nem sabe o motivo por essas agressões, né? Foram duas agressões no mesmo dia. Este homem fugiu, mas ainda não foi encontrado pela polícia. Nico? Ó, gente, nós temos que anotar o nome desse bairro, né, Fabriciano? O pessoal não conhece o outro, o outro vem e arranca um pedaço da orelha dele? Sem razão, sem motivo? Ah, eu não quero passar num lugar desse, não? Eu, hein? Já tava ruim saber de confusão, ainda mais a pessoa perder um pedaço da orelha sem ter motivo. Ah, ninguém aguenta isso, não, gente. Bom, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.